Quer começar o cronograma capilar e não sabe por onde? Venha comigo que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um aplicativo maravilhoso pra você começar o cronograma capilar hoje. Vem comigo! Hello meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo pra você fazer cronograma capilar. Isso mesmo! O vídeo de hoje não é só pra crespa, cacheada. O vídeo de hoje é também pra lisa, ondulada, porque o programa de hoje é babado. Eu vou mostrar pra vocês um programinha que eu descobri que tá me ajudando muito a deixar os meus cabelos, ó, desse jeito aqui maravilhoso, definido, hidratado. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like que assim eu trago mais aplicativos maravilhosos aqui pra vocês cuidarem dos seus cabelos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, não perca tempo. Tem vários vídeos legais aí chegando no canal que eu tô preparando pra vocês. É só você clicar no inscrever-se vermelho que tem aqui embaixo. Já aproveita, ativa o sininho que fica do lado dele pra você não perder os outros vídeos que estão por vir e sempre ser notificado quando tiver novidade aqui no canal. Então, bora lá pro aplicativo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, meus amores, eu tô com o meu celular aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer é se inscrever no canal, gente, se você ainda não for inscrito. É só você se inscrever no canal. Fica aqui um botãozinho inscreva-se vermelho, tá bom? Pra você não perder as outras dicas. Depois você vai lá no seu Play Store. Se o seu celular for Android. E vai digitar aqui meu cronograma capilar. É esse daqui, ó. O primeiro aqui que vocês estão vendo. Vocês vão clicar nele e vai instalar. Como o meu já tá instalado, é só abrir. Vai aparecer essa tela de início aqui. Vamos responder um quiz para montar o seu cronograma personalizado. É ótimo que você faça isso. Porque vai ter um cronograma aí específico pro seu tipo de cabelo. Então, vamos responder o quiz. Coloca um fio de cabelo em um copo de água limpa. Então, eu tô com um recipiente aqui, ó. Com água. E vou colocar o fio de cabelo dentro dele. Vou esperar um tempinho pra ver o que vai acontecer. Lembrando, seu cabelo tem que tá seco e condicionado pra fazer esse teste. Como vocês podem ver, ó. Tem tempo que eu deixei. Vou soprar um pouquinho, ó. Meu cabelo não afundou e também não ficou no meio. Quer dizer que ele tá precisando apenas de hidratação. Estou de parabéns porque eu cuidei bastante do meu cabelo nessas férias. E agora, vamos voltar lá pro aplicativo. Seu cabelo afunda na água, ele afunda rapidamente. Ele boia sobre a água, fica no meio ou afunda lentamente. O meu, como vocês viram, vou mostrar pra vocês. Ele boia sobre a água. Agora, qual é o seu tipo de cabelo? Liso, ondulado, cacheado, crespo. O meu é crespo. Tipo de cabelo? Normal, oleoso, seco, misto. O meu é seco. Aí você vai na opção aqui pra confirmar. Próxima pergunta. Nos últimos seis meses, você fez alguma química que deixou seu cabelo danificado até hoje? Eu não fiz nenhuma. Eu vou colocar aqui, ó. Não fiz nada nos últimos seis meses. Elasticidade. Pega um fio de cabelo e tente puxá-lo levemente. Antes que ele quebre por conta da força. Então, eu vou pegar um fio de cabelo. Ó, aqui tá o fio de cabelo. Não sei se dá pra vocês verem. Ele tá aqui. Vou puxar novamente, ó. Olha ele aqui, ó. Não aconteceu nada. Então, vamos lá. Você mal puxa o cabelo e ele se quebra. Sem força e elasticidade. Você puxa o fio e ele até estica, mas não volta ao estado normal. Depois disso, ele arrebenta. Você puxa o cabelo e ele se mostra resistente, mas parece estar sem elasticidade. E acaba se quebrando com facilidade. Você puxa o fio e ao soltar ele retorna à forma original. Também resiste a quebra. É preciso forçar muito para que ele se rompe. O meu deu essa opção. Próxima pergunta. Qual é o estado atual do seu cabelo? Uso de secador ou chapinha? Uma a duas vezes na semana. Três a quatro vezes na semana. Cinco ou mais vezes na semana. Vou colocar três a quatro vezes na semana. Eu uso o secador para soltar os caixas quando eu acordo. Então, eu coloquei três vezes. Três a quatro vezes por semana. Condições atuais. Frizz, ressecado, pontas duplas, sem brilho, embaraça quando molha, desalinhado, ralo, armado. Então, eu vou colocar aqui frizz, ressecado e sem brilho. Respondido. Vamos para a última pergunta. Você clica aqui. O cronograma capilar envolve três passos semanais feitos durante a lavagem do cabelo. Com espaço mínimo de 48 horas entre os passos durante quatro semanas. Deseja começar quando? Então, eu vou colocar aqui para eu começar domingo. Cinco de novembro. Ok. Vai me lembrar oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Ok. Gerar meu cronograma capilar. Resumo do quiz. Gerar cronograma capilar baseado nas respostas abaixo. Meu cabelo flutua na água. Meu cabelo é crespo seco. Não fiz nenhuma química nos últimos seis meses. Meu cabelo está elástico e forte. Meu cabelo tem frizz, está ressecado e está sem brilho. Uso secador ou chapinha, mas eu não uso chapinha, de três a quatro vezes por semana. Começar meu cronograma capilar domingo, dia cinco de novembro. E ser lembrada a partir das oito horas. Sim, está tudo certo. Agora é só você esperar. E está prontinho aqui o seu cronograma capilar. Olha que legal, gente. Aí você não fica perdido aí, ó. Tem instruções, também de como funciona o cronograma capilar. Você pode dar uma passadinha aqui também, ó. Tem também a opção aqui, ó, de vamos conversar, ó. Tem várias sugestões aqui também pra você, ó. Pra crescimento, pra fitagem, cabelo poroso, cabelo quebradiço, dica de hidratação. Então é um programa muito bom. Eu uso muito ele, então eu resolvi trazer essa dica aqui pra vocês. Então, meus amores, é isso que eu tinha pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe muito aí com as suas amigas, nas suas redes sociais. Compartilhe também nos grupos do WhatsApp. Tem muitas meninas aí que gostam de fazer cronograma capilar no cabelo. E também é indicado para todos os tipos de cabelo. Então dá pra você aí passar pra várias pessoas pra poder também deixar o cabelo em 2018 maravilhoso. Então bora cuidar desse cabelo que agora a dica tá aí nas suas mãos. Então, meus amores, olha que aplicativo maravilhoso pra você ter aí no seu celular. Não é propaganda, não é parceria. Eu simplesmente gostei e resolvi trazer pra vocês. Pra vocês deixarem seus cabelos maravilhosos, bafônicos, divos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa ajuda aí pra vocês. Então deixa bastante like nesse vídeo. Que eu vou trazer mais vídeos desse tipo aqui pra vocês. Com receitinhas caseiras. Pra você aí cuidar melhor do seu cabelo. E também se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho de notificação. Um super beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.